Caras e senhores, é com uma honra imensa que eu venho trazer pra vocês um novo jogo de Rainbow Six Single Player E ele é exclusivo Netflix Games Que? Netflix Games? É isso mesmo, mano O assinante Netflix tem acesso a mais de 80 jogos direto no seu aplicativo Então você provavelmente é assinante Netflix, abre agora o seu aplicativo no celular Desce um pouquinho a tela que você já vai ver ali a lista de alguns desses jogos E olha, não é joguinho não, tá? É jogaço, mano Só pra vocês terem noção Tem a trilogia definitiva do GTA lá GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City Na palma da sua mão E não tem esquema também não Tá aí, é só baixar e jogar sem anúncio, sem taxa É tudo incluído na sua assinatura Netflix E sim, agora tem um jogo novo, exclusivo lá da franquia Rainbow Six Totalmente single player e ele é irado O nome do jogo é Rainbow Six Small E sim, ele tem muitas referências a toda a franquia Rainbow Six como um geral Inclusive os personagens que você tanto ama do Cid E ele é um jogo roguelite, mano Ou seja, você vai fazendo a sua run, fazendo as missões, destruindo o cenário Fazendo a estratégia, levando companions Por exemplo, a Valk A Valk pode jogar câmera pra você investigar o cenário antes de você fazer uma abordagem pra cumprir a sua missão E ele é um roguelite porque você vai jogando, vai evoluindo o seu personagem Que tem várias classes de recruta e você vai desbloqueando armas, melhorando os atributos dele E quando você morre, você volta lá do começo com algumas melhorias que são mantidas Por isso que ele é um roguelite e não um roguelike Então você mantém, por exemplo, se você liberar uma arma nova naquele recruta Ou se você libera um operador novo E aí toda partida é diferente uma da outra Você entra num mapa que é enorme Você escolhe o caminho que você vai fazer dentro daquela operação E tem várias missões Tipo, às vezes defender uma torre Ou às vezes é caçar um inimigo em específico E aí você tem que fazer a melhor estratégia possível pra concluir aquela missão É super desafiador O visual dele é bem leve O que torna o jogo também acessível pra muita gente Ele tem classificação etária de 10 anos Então a molecada pode jogar tranquila aí Você pode ficar se divertindo junto com a sua família Mas é muito importante que você tenha muita estratégia Pra seguir cada uma das etapas e pra evoluir durante as missões É óbvio que eu vou jogar agora aqui ao vivo com vocês Então já estamos aqui na minha tela do Netflix Já é o primeiro que aparece Ele é o Rainbow Six Small Eu vou clicar nele Aí você vai ter aqui a telinha E aí clicou jogar Você vai instalar ele no seu celular E tá tudo certo Partiu jogar no Netflix Games Certo? Depois eu vou explicar tudo como funciona Aqui na região que você faz sua build Então você escolhe o seu arsenal aqui Com ele e o Thatcher É ele mesmo, tá? Então você escolhe o seu arsenal Aqui você tem todas as várias classes de recruta Que tem à sua disposição Então o oficial, o manda bala E você pode ver o que você já liberou de cada uma das classes Mas no caso eu vou já entrar aqui direto na missão A gente vem com o piloto de helicóptero A gente entra no helicóptero e a gente vai fazer uma missão Mano, se liga no tamanho do mapa que você tem Todos esses cenários, como vocês podem ver ali, estão divididos Você consegue clicar neles e aí vai ter uma série de operações pra você fazer ali No caso, eu já fiz aqui Willowglade e já fiz Roscoe também Eu já completei Então nós vamos fazer juntos agora ali esse mapa de baixo Eu já posso ir pronto Mas eu vou fazer Ravenhold Necrophost Summit O legal é que o jogo também, né? Os nomes, obviamente, que estão respeitados em inglês Mas o jogo está todo em português do Brasil, tá? Está todo localizado em PTBR Então você vai poder acompanhar tranquilo as missões, né? E aí é o que tá Agora é o charme da parada Como vocês podem ver, né? Meu personagem já tá nível 14 Porque eu fiz algumas operações com ele e sobrevivi E aí você vai escolher a rota que você vai fazer Até chegar ali nas missões finais, certo? Eu gosto muito dessa missão aqui de defender a máquina Então vamos jogar Chemical Jack É uma missão que eu acho muito boa pra você upar Então fica a minha dica Sempre que você estiver achando de jogar as missões de defesa Jogue elas Elas são boas de upar e elas não são muito difíceis Aí tem a apresentação do rolê E nesse aqui a gente vai defender Toda partida que você começa Você pode escolher um patch tático Você tem que liberar cada vez mais desses patches E entre eles tem os personagens que te ajudam, né? Então eu já liberei a Valkyrie também A gente upa esse companion conforme a gente vai jogando Mano, e a primeira coisa que eu vou fazer É reforçar as paredes que nem vocês estão vendo aqui Porque aí eu já garanto que os inimigos não vão me pegar Eu cometi um erro porque eu tinha que ter instalado Deu certo, beleza Então eu instalei uma LMG aqui Que vai me ajudar a me proteger Como vocês estão vendo, ó E o nosso objetivo é proteger essa máquina aqui Que tá no meio, tá? Eu vou circular bem aqui Quer dizer que, mano, essa estratégia que eu faço aqui Normalmente eu não perco E vocês vão ver que eu vou upando de nível Conforme a gente vai derrotando os nossos inimigos, né? Isso aqui também são as moedinhas do game Então você precisa o tempo inteiro rotacionar no mapa Pra pegar o máximo de moedas possíveis Pra comprar os upgrades do seu personagem, né? Mas toma cuidado Porque a vida dele Às vezes não recupera de um mapa pra outro, né? Então vocês vão ver ali em cima Que eu tô com 116 de vida E você não pode também arriscar tanto, velho Senão pode dar ruim, tá? Você pode mirar manualmente E atirar aonde você quiser Como vocês estão vendo ali E desse jeito você pode destruir o mapa Descobrir segredos e estratégias novas, tá? Essa aqui é um mapa de defesa, né? Então quem tá acostumado a jogar o Rainbow Six Sabe que às vezes tem mapa de defesa Às vezes tem mapa de resgatar reféns Enfim Então tudo isso tá também aqui no Rainbow Six Small Cara, eu fui jogar um pouquinho só Pra aprender aqui Pra trazer o vídeo pra vocês E eu disse ele no jogo, cara Eu não consigo parar Beleza, finalizamos Aí o capo vem com tudo Quebra o mapa inteiro E a gente faz a extração do mapa, né? Ai, ai, ai Que orgulho de você, recruta Somos nervosos demais, né? E ó, aí é o upgrade da Valk, né? Então como vocês estão vendo A Valk vai upando também, né? Eu tô usando bastante ela Ela é bem boa, né? Eu ganhei ali uma recompensa nova Então já liberei aí Uma classe nova de recruta Que é o Dualista, né? Então depois eu tenho que pegar o Dualista Entender o que ele faz Desbloquear as armas dele E de novo, mano É um jogo super seguro Super família Você pode ficar tranquilo Não tem micro-tratação Não tem anúncio Não tem nada que você não conhece aqui É um ambiente super seguro De jogar o Netflix Games, tá? A gente tem mais uma missão aqui Que agora a gente vai ter que salvar um agente, tá? Então vamos entrar E como vocês podem ver Tem todo um visual muito bonito No game, né, mano? Vamos lá, manos É... Beleza Aí a gente tem uma visão do mapa Algumas armadilhas Ali é o agente que a gente precisa salvar Vocês viram? Eu costumo olhar bem aquele momento ali Da apresentação Pra desenhar a minha estratégia Ó, essa skill aqui Passo Sombrio É muito boa Ela me deixa invisível brevemente A cada curtos intervalos de tempo Então eu vou pegar ela Isso aqui salva a minha vida É muito bom pra eu não tomar dano E a gente vai então Entrar com cuidado Aqui são paredes resforçadas Essas eu não quebro Tem uns inimigos Por fora aqui Eu tô invisível Como vocês podem ver Eu vou jogar uma câmera da Valk Lá dentro, ó Não tem inimigo ali Então eu vou seguir por aqui A gente tem também um dashzinho Que você pode usar Pra dar essa cambalhota, tá? É um dash que que quebra As coisas no caminho Pior que eu queria fazer Um caminho diferente Mas não vai dar, velho Eu vou ter que fazer por aqui mesmo Eu vou jogar de novo A câmera da Valk Tá seguro Vamos chegar Dando uma bicuda Tinha um cara ali escondido Guardando a primeira porta Como vocês podem ver Mano, tem muita armadilha, tá gente? Então toma cuidado Sempre que vocês conseguirem Lutar bem o ambiente Ó, eu passei por um laser ali Vocês viram? E ele explodiu Uma bomba secreta ali, né? Beleza A gente vai continuar avançando por aqui Eu acho que Eu tive que ligar da câmera da Valk Primeiro pra eu garantir Que tá seguro, né? Mas fizemos a entrada Ó, aqui Quando você tem essa marcona no chão Tá vendo essa marca azul? Isso aqui é porque eu tenho que Colocar esse cubão azul Ali, tá ligado? Então a gente vai empurrar ele Mais ou menos naquela direita Ó, aquela janela também Você pode ver Você pode atacar pela janela, né? Que aqui você fica no cover Eu vou empurrar isso aqui pra cima E aí eu vou empurrar ele agora Pra lateral Beleza? E ele vai me mostrar a porta Que ele desbloqueou Desbloqueou aquela porta ali Que leva pro agente Que eu tenho que resgatar Eu vou antes aproveitar E pegar um dinheirinho aqui E eu vou aproveitar Que a gente tá aqui no meio Eu vou dar dois cliques No topo da tela E eu vou fazer alguns upgrades Que tipo de upgrades Você pode fazer nessa tela aqui? Eu tô ali com três pontos E eu posso usar esses pontos De pesquisa Pra liberar novas armas Pro meu operador, né? Então, ó Por exemplo, a skin de rodeio Pra ele Ou a pistola silenciada Então você tem um monte de coisa Pra liberar Que usa esses pontos Ou você vai fazendo upgrades No seu personagem Então eu vou aumentar Por exemplo, a mobilidade Do meu personagem Com isso ele vai ficar Um pouquinho mais rápido Eu vou aumentar também A parte de evolução dele E eu tenho ainda Um pontinho de atributo Pra colocar E eu vou colocar Esse pontinho Em magnetismo, né? Então eu vou atrair Os itens mais de longe Você clicando em atributos Ali em cima Você vê como que tá A sua build, né? Então, o que que melhorou E caso eu morra Numa operação Eu perco esses upgrades Então o ideal É você tentar Ficar sempre vivo Aqui tá o meu equipamento Que eu tô usando Beleza, tamo pronto O meu footloose Está nível 17 Mano, eu já abri ali A portinha Agora o nosso objetivo É simples Eu vou lá Vou resgatar esse agente Fiquei perto da área aqui Cuidado com as armadilhas As armadilhas machucam bastante Mas agora A gente vai poder avançar E aí Quando a gente conclui A missão, né? Esse momento da extração Aqui, como vocês podem ver A gente começa a ser Bem atacado, né? Eu vou botar uns rolamentinhos Pra cá Aqui tá a porta Que a gente liberou O meu carro tá por aqui Não tá? Ah, tá aqui Ó, caminhão E aí você tem que ficar Na área do seu caminhão, né? Da sua extração Então cheguei ali agora Tô seguro Mais uma missãozinha concluída Fortaleza da Solidão Mano, vocês tão mandando bem Eu treinei pra caramba, velho Eu fui jogar um pouquinho Pra aprender, velho Eu não parei de jogar até agora É muito vicioso Ó, ganhei 208 créditos Da operação Quando eu terminar aqui As missões Eu vou lá pra mostrar pra vocês Ó, aí, ó O pé é a Valk, certo? Então a Valk agora O nível da Valk é fixo Ela ganhou o coroa de Brunilda É um figurino O figurino de ópera chique Que também ajuda a absorver Projéteis vindo na sua direção Ou seja, agora ela vai Me proteger um pouquinho também Certo? Então eu reivindiquei Mais uma recompensa E a gente vai Seguindo o avanço Olha aí! Liberei o Castle, mano É um novo agente Agora eu tenho a chance De adicionar ele Ao meu esquadrão No início de cada missão Então no lugar da Valk Agora eu também posso Pegar o Castle Que vai ter habilidades únicas Ou talvez pegar os dois Dependendo da missão Talvez eu consiga usar os dois O seu squad pode ir crescendo Nesse sentido também, né? Vamos pra próxima missão aqui Encontre o Monólito Essas aqui também são difíceis, cara Tem uma parada no mapa Que a gente tem que entrar E conquistar Mas o ideal aqui É usar uma boa estratégia também Porque não vale muito a pena Ser peito de ferro, mano Tem inimigo que é muito forte E vai te machucar E você vai carregar aquele machucado Pro resto do mapa, né? Beleza! A gente tem aqui mais algumas coisas Eu posso ver pegadas Através da parede Eu posso melhorar a precisão Do meu personagem Então eu vou usar o treino De Franco Atirador Vou ganhar um bônus de precisão Vou já chegar Liberando aqui Tá seguro Ó, ali é a armadilha Então a gente tem que ficar ligeiro A Valve tá atirando bem pra caramba, mano Ainda bem Eu vou circular mais ainda Mas eu acho que eu vou ter que entrar Por ali mesmo Não, eu já cheguei por aqui Quebrou uma parede Tem bastante armadilha Que nem vocês estão podendo ver, né? Eu tenho que tomar cuidado Com as armadilhas em especial Vamos por aqui pela portinha Mano, tem bastante aqui Eu tô sendo bem alertado ali Ah, é que eu acho que é a área tóxica Será? Eu queria pegar aquele dinheiro ali Mas eu vou deixar Porque eu não tô afim de tomar dano não Vai ficar jogando mal bem Deixa eu ver se eu acho o monólito Deve estar por aqui Tem um brabo pra eu pegar Deixa eu recarregar minha munição Pior que eu prestei atenção Mas não vi onde tá o monólito Vocês acreditam? Acho que eu vou ter que passar Deixa eu ver Ah, dá pra passar por aqui, eu acho Será? Deixa eu ver Beleza Aí, ó Antes de jogar Eu vou jogar a câmera da Valk Ó, tem um inimigo aqui, ó Se eu chutar a porta nele Eu mato ele insta Tá vendo? Você derruba o cara com um hit Então é importante você também Ter a estratégia na hora de você Chutar a porta, tá ligado? Derrubamos mais um ali no cantinho Seguir avançando Beleza Achei o monólito Agora é tudo questão De a gente dominar o monólito E aí Usa o cover do monólito Então vocês podem ver Que eu vou ficar sempre Muito atrás dele aqui Porque se alguém Ó, os caras vão vir ali de cima Mas eu usei o cover Fizemos bem Mais uma missão, né Eu adoro, mano Quando o carrinho vem derrubando Muito bom, cara Vamos pra próxima Ó, tô quase liberando A Rattlesnake 9mm Pra Valk, né Então uma arma melhor pra ela Descobrimos aí Mais uma recompensa Opa, outra região Excelente Porque eu acabei a fase 1 Provavelmente, né Eu acho que acabei a fase 1 A fase 2 Sempre tem uma Ah não, ainda não Tem mais uma missão, né E aqui como vocês podem ver A gente tem o desarme a bomba A gente tem o salve os reféns E a gente tem outro desarme a bomba Eu vou jogar um dos reféns Eu prefiro os mapas de desarme a bomba Eu acho eles mais tranquilos Mas o de refém é legal, mano Porque eles ficam presinhos Eles tem que resgatar eles Correndo o final É bem divertido A gente vai ter mais ou menos Olha, eles estão perto daquela van Eu sempre tento pegar uns pontinhos De referência ali Principalmente porque, mano Você entrar Aumentar a distância da mira Excelente, cara Vou melhorar a mira do meu personagem Mano, nível 19 A gente tá forte, tá Fiz uma gameplay alto nível Aqui pra vocês Alto nível A gente tem aqui um tubo Provavelmente porque É aqui dentro, ó Tá vendo? Da parede A gente precisa provavelmente Desbloquear isso aqui Talvez seja a porta dos reféns Tá ligado? Então a gente já vai abrir aqui Já vai... Ah não, é a porta do prédio, né? É a porta do prédio aqui Por que eu tô liberando essa porta Eu não sei, tá ligado? Ah não, os reféns já estão aqui, ó Beleza, mano Deimos sorte pra caramba Colei aqui Resgatamos os reféns Vou sair dando um rolamento Que nem louco Já vou entrar aqui na área Do carro da SWAT Aqui, velho E aí aqui os inimigos Não conseguem se aproximar O carro defende a gente, né? Então, dessa maneira Eu terminei a missão Como vocês viram Eu já liberei uma área nova No mapa O meu personagem upou O que é importante Pra fazer missões mais difíceis, né? Não dá pra fazer nível 1 E aí Liberamos a missão Evolui Mavalk, né? Então tem muitas pequenas coisas Assim pra você ir fazendo Grindando, de novo Sem nada abusivo Dentro do game, tá? O ambiente dentro Netflix Games É super seguro, mano E aqui, por exemplo, agora Eu já tenho como vir aqui E ver o arsenal do meu personagem, né? Então ele começa Com aquela pistola Que nem vocês viram Mas eu fui liberando mais A gente tem as nossas Classes de recruta, né? Então aqui você tem Também um resumão Dos recrutas, né? Então eu liberei o dualista Lembra? Ele começa com uma dual Um revolvão Depois ele troca Por uma menorzinha Com uma mira melhor Ganha skin nova, né? E são vários recrutas, né? E tem outros personagens Que você vai liberando Aqui ao longo do mapa Você pode fazer carinho No cachorro O que já faz o jogo Ganhar muitos pontos, né? Aqui em cima A gente tem também Por aqui fica É o Twitch que fica aqui? É a Twitch? Acho que não lembro Se é a Twitch Acho que é a Twitch E aqui estão os nossos patches, né? Então são os upgrades Que eu liberei Caso você queira ver Toda partida que você entra Pode vir um desses, né? Tem um total de 92 patches Pra liberar, né? E outra coisa Que você pode também Fazer upgrades É aqui, super importante Os livros do poder, tá? Você vai ver ali Que tem, por exemplo Viper Strike Red Hammer Ghost Eye E Wolf Guard De novo, né? Respeitando a lore Do Rainbow Six Mas aqui, por exemplo Se eu comprar isso aqui Eu causo mais dano Ao ficar imóvel Não quero Eu gosto de me movimentar Enquanto eu atiro Tem um camarãozinho Nutrição de combate, né? Então eu ganho mais 2 De constituição Achei muito bom Aí você desbloqueia Você paga com aquelas moedinhas Que eu coletei Durante o mapa E agora a gente vai Pra próxima missão Mais forte Os livros do poder As armas E o upgrade Do seu companion Isso você mantém Por isso que eu falei Ele é um roguelite Porque você mantém Um pouco do desempenho Mas se eu morrer Eu vou ter que trocar De recruta, né? E aí eu vou trocar De recruta E vou ter que upar Ele do nível 1 de novo Cara, o jogo é muito gostosinho De jogar Muito tranquilo Tem essa interface Super amigável Sendo super bem avaliado Tanto pra Android Quanto pra iOS Então não vacila Eu tô apaixonado Pra jogar E mano Pra você jogar É muito fácil Tá bom? Então é só você Acessar agora mesmo O seu aplicativo Do Netflix Já está incluso Despara de jogo E vai ter um linkzinho Pra download Aí embaixo também Pra encaminhar tudo Pra você Vou deixar tudo mastigadinho Fechou? Se você gostou mais Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Pra mais conteúdo E deixar um comentário Você viu os jogos Do Netflix Games lá? Dá uma olhadinha, mano Tem muita coisa muito boa Eu tô encantado Por esse jogo aqui Eu vou jogar ele até zerar Mas eu quero saber O que vocês acharam também Certo? E mais uma vez Obrigado Netflix Pelo apoio Tamo junto Amei isso aqui Sério Eu tô muito feliz Se você gostou Deixa seu like Tamo junto É nóis Até a próxima Valeu E tchau